E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon, trazendo mais um jogo aí pro nosso canal aí, que é o Apache Air Assault, galera. É, meu jogaço. Vou te pedir a vocês aí que sempre dê uma conferida na playlist do canal, beleza, galera? E deixa o joinha pra dar aquela moral no canal, né? No final, comente se acharam do game. Vamos junto lá, conferir esse game. Apache Air Assault. Modo Free Fighter, Campanha, Squad Operation. Vamos aqui, Free Fighter, só pra dar uma arena, training, bots. Melhor no modo campanha, né? Vamos dar uma dificuldade, training. A dificuldade training, não tem como mudar. Tem que apertar Start direto. Necessário conectar. Nossa, que jogar online, mano. Não quero jogar online. Quero ficar offline. Se eu tiver uma reputação ruim, não quero que compare com outros, né? Ou até boa também, né? Mas eu deixei pra conferir o jogo junto com vocês, pra ter aquela experiência que vocês teriam ao colocar o jogo na bandeja e pensar assim, Caraca, que jogo é esse? Vamos testar, entendeu? Vamos lá. Ganhar altitude com o R1. Bem, até agora é muito fácil. Atitude. Aí, diminuir. Beleza. Terreno. Ah, já entendi. Um lado ganha atitude. Ah, bem simples o controle. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, entendi. Eu tenho um simulador de aeronave. Essa manobra é bem importante para Dominarmos o controle do jogo Não adianta Iniciar uma missão difícil E não saber nem Pilotar a aeronave Justamente isso aqui é para Para dar aquela Treinada de leve Vamos dizer assim Eu acho que eu já estou Fumerizado com o controle Acho que já estou pronto Apertando o triângulo Dá para Trocar aí Como vocês podem ver A câmera do Helicóptero A câmera interna Acho que torna um Flear Flear Vamos lá Eu conheço que você está aqui Certei Apenas 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 Não se Apenas 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 Ah, parece que você foi detectado pelo inimigo. As forças inimigas estão fechando a disposição de nós. Obrigado. Chega a ser cruel o ataque aéreo, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha no target. Target down. Target down. Nossa, vai ser louco, mano. Tipo, divisão. Caralho, joga muito sinistro, mano. Sim. Caralho, joga muito sinistro. Acabou! Estou numa cola de caixa manta! Revolte para a luta Campo de batalha, Battlefield Retorno então, Battlefield Mas para onde que eu tenho que ir? Não estou vendo algo algum Deve ser ali Hummm Quem é que eu tenho que ir? Tem mapa não Ah tá, o lance é aqui Então hoje estou no solo Não estou vendo nada O que é isso? O que é isso? O que é isso? Engage, não é mesmo fácil. Achei! Ah, mano! Tô no escuro! Caraca! Tô tacando no escuro! Aqui é a visão noturna! Tô limpando o campo agora que eu entendi! Achei! 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 Eu tô vendo os soldados correndo ali! Aplausos E aí São os soldados que eu tô procurando Deve ser aquela missão de assassinato Tem 11 soldados... Eu acho que tem 11 soldados aí se não me engano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.